Fala povo, eu sou o Primo Coelho, você está no Covil dos Jogos para mais um vídeo de review e hoje nós vamos falar aqui do Cluster, tá bom? Lembrando que eu estou tentando trazer aqui jogos que não estejam aí no hype da galera jogos que talvez não estejam no radar das editoras, não que isso impeça da gente trazer, né? Mas eu estou tentando trazer coisas diferentes aí, coisas que o pessoal não tem falado tanto ou que de repente não estão aí bombando nas fotos do Instagram, tá bom? Bom, o Cluster. Galera, o Cluster eu vi uns videozinhos, achei bem divertido e falei quer saber? Vamos trazer para experimentar e vamos ver o que a galera aqui acha, tá bom? Jogamos, a galera se divertiu bastante, é um jogo bem bacana, bem gostoso de jogar, um joguinho de destreza, tá bom? E eu acho que vale a pena você conhecer, tá? Cluster é um family game aí de 2 a 4 jogadores, sem dependência de idioma e uma partida deve durar aí seus 10 a 15 minutinhos, bem rapidinho mesmo, tá bom? É um jogo de 2 designers aí que não tem outros jogos, né? Eu pesquisei, assim, não apareceu outros jogos aí nos sites que a gente conhece, né? É Paula e Robert Henning, tá? Então, estão estreando aí no mundo dos jogos com esse joguinho aqui bem bacana. Mecânica. Eu diria que a mecânica dele é um jogo de destreza, né? Mas a mecânica eu acho que a gente poderia pensar aí num controle de área, talvez, não sei. Vocês vão olhar e vão ver o que vocês acham, tá bom? Antes da gente falar os nossos atributos e considerações finais, eu vou colocar ele na mesa para vocês entenderem como funciona o Cluster. Bom, pessoal, vamos explicar então aqui um pouquinho do Cluster. O Cluster é isso que vocês estão vendo, pessoal. Um cordão e 24 pecinhas magnéticas, tá bom? Como funciona? O setup do jogo é separar as peças aqui. Então, para 2 jogadores, 12 peças dessas para cada um. Para 3 jogadores, 8 peças para cada um. E para 4 jogadores, 6 peças para cada um, tá bom? Fez a divisão, aí começa o jogo. Cada jogador, na sua vez, vai pegar uma pecinha e vai colocar onde quiser no cordão, tá bom? Dentro do cordão. Pode colocar deitada, pode colocar apoiada, enfim, do jeito que quiser. E aí, cada jogador vai colocando a sua pecinha, tá? Vai espalhando, tentando, fazendo com que as peças não se grudem, tá? O objetivo é de não deixar as peças se atraírem, tá? Então, vai colocando até que uma hora isso aqui vai ficar impraticável, né? De colocar, tá? Uma hora vai ser inevitável que as peças comecem a se juntar. Você pode, sim, encostar no cordão, não tem problema. Pode puxar o cordão, não tem problema, tá? Só que uma hora você vai colocar e não vai ter jeito, as peças vão se grudar. Quando você fizer isso e as peças se grudarem, quem fez a jogada tem que pegar tudo que se grudou e levar para o seu estoque de peças. E o jogo continua, aí o outro jogador vai lá e põe outra, e assim vai, tá? Pode acontecer de que na hora que você está colocando, você puxa o cordão e as peças do outro lado se grudem. Azar da pessoa que fez isso, vai perder também. Olha lá, eu coloquei aqui, essas peças não grudaram nessas, mas não importa. Essas daqui se juntaram por uma questão magnética, eu tenho que pegar e levar tudo embora, tá bom? O jogo vai acontecendo assim, até que alguém consiga se livrar de todas as peças e aí essa pessoa ganhou o jogo, tá bom? É um jogo de destreza, um jogo simples, mas um jogo muito divertido, um jogo que causa uma tensão muito interessante e eu acho que é um jogo que vale a pena de você dar uma chance de conhecer, tá bom? Então essas foram as regrinhas aí bem simples do Cluster. Bom pessoal, e aí, o que vocês acharam aí das primeiras impressões aí do primeiro contato com o Cluster? Gostaram? Bom, eu quando vi um vídeo dele me interessei bastante, vi outros videozinhos, não tem tanto material na internet, né? Que você vê, é o único jogo aí dos autores do jogo, enfim. Mas é um jogo divertido, é um jogo que traz bastante risadas, traz também um pouco de tensão ali, na hora de quem gosta dessa tensão ali, né? Da destreza, eu acho muito bacana quando a destreza traz isso pra gente, né? Um pouco de tensão ali, então eu gostei bastante dessa parte do jogo. Aqui em casa, minha esposa jogou, meu filho jogou, então dá pra jogar com crianças, dá pra jogar com adultos, é tranquilo, regras muito simplórias, né? Então é bem tranquilo também. Por outro lado, é um jogo assim que não tem ali muita novidade, né? Você vai jogar algumas partidas, meio pra entender que nem dá pra colocar, que nem eu falei, a gente pode colocar no começo de uma jogatina, no final, ou ali no momento de alimentação, enfim, que dá pra brincar, né? Não atrapalha o jogo. Mas assim, ele não tem muitas novidades, né? Quando você joga ele pelas próximas vezes, além de ter aquela brincadeira, aquela diversão, né? Então, é um jogo que tem o seu momento especial, um momento bem casual, um momento onde ninguém quer queimar a cabeça, queimar o cérebro, enfim. Então, mas ele não tem muita variabilidade, né? Então é aquela brincadeira e acabou. Mas eu acho super divertido. Quem gosta desses jogos de destreza, acho que vale a pena dar uma chance para o jogo, tá bom? Então, uma coisa que eu acho bacana é que ele dá pra usar criatividade, né? Dá pra você dar formas pra aquele barbante, o cordão, né? Não o barbante, o cordão do jogo. Aqui a gente, como puxava muito e tudo mais, a gente falou, vamos tentar fazer um aro, um arozinho que tinha aqui. E a gente colocou como limite o aro, dá pra colocar também, dá pra você usar um pouco da criatividade aí pra dar outras formas ao jogo, tá bom? Bom, dito isso, vamos aos nossos atributos. Dessa vez, esse joguinho pequenininho aqui, um joguinho de destreza, nem todos os atributos se encaixam. Então, a aderência ao tema, a qualidade da arte, eu vou pular, a não ser que a gente fosse tentar ali se aprofundar a qualidade da arte, o design e tudo mais do jogo, as pedrinhas bacanas, mas eu vou pular. Eu acho que um atributo que dá pra gente julgar aqui é a qualidade dos componentes, que é altíssima, né? Essas pedrinhas são muito bacanas, muito chamativas, né? É muito aquela, como o pessoal fala, sensação tátil bacana, gostoso. Enfim, então, os componentes são muito bacanas do jogo. Complexidade de regras, dá pra gente julgar também, é uma complexidade de regra baixíssima, né? A gente explica a regra em menos de um minuto, é super tranquilo. Fator sorte não tem, não vamos nem julgar aqui, é fator sorte baixíssimo nesse jogo, não existe, né? O fator sorte. Talvez ali, o sorteio, né? De quem é o primeiro e de quem é o último, vai jogar quatro pessoas, talvez o último, mas assim, a primeira rodada, o último, ainda tem muita tranquilidade de pôr a peça, né? Então, acho que só seria na ordem do jogo, então, eu nem considero. E, rejogabilidade, eu vou colocar uma rejogabilidade média, tá? Ele não traz ali muitas variações, né? Pra gente jogar, ele é uma brincadeira e se repetida muito ali, talvez, na mesma noite ali, umas duas, três partidas, talvez seja o suficiente pra ainda ter um gostinho depois de jogar de novo, então, é um jogo brincadeira, né? É um jogo brincadeira, não vai ter profundidade, não vai ter nada disso, então, a gente tem que encarar dessa forma, né? É um joguinho de destesas, uma brincadeira pra gente, de repente, que nem eu falei, começar uma noite, terminar uma noite, ou é uma noite que só quer brincar mesmo ali, dá pra levar pra qualquer lugar, pequenininho, então, é uma rejogabilidade que eu vou considerar aí como média, tá bom? Bom, então, vamos avançar aí pras nossas considerações finais com a nota. Eu vou dar uma nota pra ele, 7,5, eu gostei, me diverti bastante, então, essa nota reflete essa diversão, então, curti, acho que vale a pena, se não você tem na coleção, você dá uma chance pra conhecer, tá bom? Se alguém quiser jogar comigo, me avisa, vamos lá na Playz, pra gente jogar, e a gente marca pra lá, e eu mostro pra quem tiver interesse em conhecer, antes de adquirir, tá bom? Eu acho que é isso, se vocês curtiram aí, ou tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, sugestões para os próximos jogos também são super bem-vindas, eu acho que é isso, até o próximo review, fique com Deus, até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri